Salve, salve rapaziada, o bagulho é o seguinte, videozinho aqui novo pra vocês, coisa rápida e prática, tá? Vocês não querem muito enrolação na hora dos vídeos, sabem as questões de pedir, as missões, essas coisas, então vamos fazer o seguinte Vocês estão aqui, missão, pedir, castelo bichão, a missão aqui de pedir, quero ser mais forte, beleza? É simples galera, aceitou a missão, foi até o NPC, pegou a missão, voltou, você vai tá aqui no 1F da necrópole de Nefariox, beleza? Você vai apertar aqui no mapa F10 e você vai aparecer aqui mais ou menos Você vai pegar aqui, aqui no mapa e vai selecionar bem aqui assim, ó, e clica pra mover, depois que você mover, você vai chegar nessa região aqui Quando você chegar nessa região, você vira pro lado esquerdo, tá aqui, é só pegar a zorra da missão, ó, sobe filho de rapariga Aí galera, não esquece de deixar seu like, é vídeo curto e rápido, sem muito estresse pra você, se inscreve também que fortalece muito Tamo junto, é nóis, um beijo e fui, né galera? Que nóis!